E aí, voltando no último bloco, na verdadeira troca de óleo, super óleo, o Josué e o Bernardo tá esperando o que? Corre pra cá, Thay, muitas novidades pro último bloco, hein? Tem bastante novidade, Gustavo, e agora que tá esquentando, aí você chegou lá no seu carro, apertou o botãozinho do ar-condicionado, veio aquele cheirinho desagradável, é, o filtro tá assim, ó, sujo, preto, então tá na hora de trocar. Olha só, gente, por um filtro. Substitui esse filtro por um filtro limpo, pode vir pra cá que a gente faz, trocou o filtro, faz a higienização, vale a pena. Outra novidade também, Gustavo, agora a super óleo tem volantes pra vender pro seu veículo. São vários modelos, modelos esportivos, vem pra cá que a gente troca o volante do seu carro. Todo tipo de volante, tem até aquele com sono volante, você quer trocar, vem pra cá com sono volante, vocês tão vendo aí, ó, vem pra cá. Aqui tem tudo, é outra coisa, palheta pra chuva com silicone nós temos também, extintor de incêndio, gente, é importante você ver o seu extintor de incêndio. Olha, todo tipo de palheta tem que vir pra cá, que a super óleo não faz só troca de óleo, ela higieniza, faz higienização do seu veículo. Exatamente, faz tudo que você precisa, vem pra cá, a gente revisa o seu veículo, é garantido. Forma de pagamento? Em três vezes nos cartões ou 5% de desconto à vista. Super óleo, corre pra cá que com certeza vai ser a melhor troca de óleo da sua vida. Vem pra cá.